Acende um e toma um gole, gole O ouvido dá mais medo, desenrole Tu quer viajar comigo, então escolhe Dá mais um e o doce engole, gole Eu só peço minha linda que rebole Eu não senso até que então você se mole Viajar comigo, vou ativar sua libido Improvisar no seu ouvido, motivar o seu gemido Permitir o proibido, quer pegar suas amigas É permitido o Bernolico, o fundamento é de bandido Vem, muito sexo, lixa zen Eu e você é mais além, vou viajar de pacman Uma noite vale cem, seu perfume cheira bem A banheira tá tequem, preparado o tepem Só você na minha tefrem, você rebola pra mim Eu corto outro docinho A noite nunca tem fim, tu pede outro quartinho Cê tá querendo viajar, viajar Vou te levar pra um bom lugar Pra você me encantar, pra você hipnotizar Eu e você no privê Eu quero ver o que você tem pra oferecer Eu gosto muito de te ver toda nua Gosto de ver seu sorriso quando você desabotua Acende e toma um gole, gole No ouvido dá mais lindo, desenrole Tu quer viajar comigo, então escolhe Dá mais um tchum e o doce engole, gole Eu só peço minha linda que rebole Eu não senso até que então você se mole Deixa eu te levar, vem linda Embarca na doce, viaja em Galicá No por hora, no topar, noite afora No escuro, a luz azul com aquele blues que tu rebola Pra um strip sem demora, que a situação melhora Depois tudo tá pelado, a ilusão de ótica Com o uísque, a vodka Me deixa operado com essa sua dança erótica Eu gosto pela coisa, deixa a noite ótima Na madruga de pular, ararará Não vai parar, arará Tão cedo, então melhor se acostumar Sei que contigo não tem nananana Na chapa do melhor ainda, bota fé em Seja bem vindo ao pano paralelo do chocé Mulher, tá aquele jeito que tu quer, né Passa no estúdio se quiser, que o pico já tá galé Minha cama é bem do lado, se gemendo o tom Nosso som já fica registrado A sede e toma um gole, gole No ouvido dá mais lindo, desenrole Tu quer viajar comigo, então escolhe Dá mais um tchoo E o doce engole, gole E eu só peço, minha linda, que rebole Eu não cesso até que então você se mole Ainda é cedo, te mole só com previu Precha mina no estado, quase febril Quem viu, viu E cê quer conto, metade ou inteira Só alguns gemidos no silêncio da minha doideira Noite quente, mino fegante Ela na frente, vamo adiante Passou um milênio e sentiu um instante Bala no pente, breva no plant De bike igual minha misterdã Vou tirar sua roupa toda e te deixar só de high-ban Te mostrar o potencial, desse flow da zona sul Te faço ficar cantando igual a Erika Badu Vem cá, pra casa a gente vai ficar à vontade Com velocidade, garanto que mata a sua vontade Essa mina é um doce, e se fosse minha Provava o que ela trouxe, tirava sua calcinha E no fim da noite selvagem, overdose de sacanagem Vai viajar, classe A, na doce viagem Tá bom, tá bom, tá bom Tchau, Tchau "'Tchau, Tchau' mas' com slippe' Tchau Tchau Obrigado.